Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch, com bom preço e procedência, é só na Ponto All Games, links na descrição. Fala galera, Buda All Games na área, trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado pra vocês. E hoje um vídeozinho rápido pra falar sobre as novas atualizações de Days Gone. Sim senhor, a atualização 1.11 acabou de sair e veio com melhorias no modo Survivor, justamente. Então a gente vai mostrar os detalhes dessa atualização. Bom amigos, eu fico muito feliz de vocês virem aqui nos comentários de vídeos antigos de Days Gone e até de vídeos novos. E pedirem pra gente fazer a cobertura dessas atualizações, mostra que a gente fez um trabalho legal lá com Days Gone no seu lançamento. Comentando suas novidades, comentando sua gameplay, comentando sua história, dando dicas. E também, claro, comentando as polêmicas, que não foram poucas. Então, muito obrigado pelo reconhecimento, muito obrigado pela força e bora falar disso aí, tá ok? Então caso tu queira saber muito disso, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pôs o primeiro aqui, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube e meus amigos não tragam vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Bom amigos, primeiro tivemos algumas correções bem legais, que eu achei que foram muito boas para o game em si. Resolveram um problema relacionado ao Play Go, onde a tela do menu principal não mostrava nenhuma opção selecionável. Exatamente. O que acontecia? Tu ia lá no Play Go e não tinha nada. No caso, ficava tudo sem nada pra clicar. Nenhum menu clicável, no caso. Nenhum item clicável. Isso daí gerava um problema pra quem queria jogar. Também tínhamos o... Durante as linhas não cruzadas, o NPC não tava funcionando. No caso, tu chegava lá, tentava se comunicar com ele e ele também cagava pra ti. Era outro menu não clicável, mas no caso o NPC não clicável. Então resolveu esse problema. E também no trabalho não queria se juntar, agora tu vai poder progredir corretamente. Como assim? Antigamente, tu ia lá, entregava essa parte da missão do trabalho e não queria se juntar. E acabava que tu não tinha a opção de seguir a história. Agora sim, tu vai poder continuar seguindo. Isso é muito bom mesmo. Houve outras correções gerais, como o novo decalque da moto, The Dead Drone Ride. Agora pode ser equipado em lojas mecânicas selecionadas. Tu conseguia esse decalque, tu conseguia esse adesivo, mas não conseguia justamente equipá-lo. A gente teve ainda também o HUD, agora ele deve aparecer quando você aperta o R3 ao iniciar um novo jogo no modo Survival. Basicamente, antes tu não conseguia abrir o HUD. Isso agora foi corrigido, o que é muito bom. Agora também, quando com pouca vida o efeito da tela deve aparecer corretamente na dificuldade de Survival. O que quer dizer isso? Basicamente, quando tu tiver com pouca vida, o efeito de pouca vida, né? Que é todo aquele lance que jogos de Survival, Horror e outros jogos do estilo mostram que é uma tela tremida, uma tela com aquela respiração, uma tela em tom ver avermelhado, uma tela tremida. Ele vai aparecer corretamente, como deveria ser no modo Survival. A atualização de texto da tela inicial do modo de dificuldade de sobrevivência também ocorreu. Sim. Basicamente, antes a gente tinha um texto desatualizado e também um texto bugado. Então agora, esse texto foi corrigido. E todo mundo vai poder usufruir e ter as informações corretas desse modo. E ainda, corrigir um problema onde o troféu não me pare agora aparecia antes de preencher os requisitos. O que seria? Basicamente, te davam um troféu aleatoriamente, que não ia contar basicamente de maneira correta, mas ele estava lá. Então, basicamente, foi corrigido isso daí, basicamente, de maneira muito bacana. Vamos falar. O modo Survival, para quem parou de jogar o Days Gone anteriormente, foi basicamente um modo que aumentou o nível de complexidade, o jogo aumenta a resistência dos inimigos, retira a viagem rápida e torna a interface bem mais clean, removendo vários elementos de auxílio. As recompensas, claro, foram melhoradas. Os jogadores poderão conquistar novos troféus, skins para moto, caso consigam completar o game na dificuldade mais elevada. Essa não é a única novidade programada para o mês de junho. Vamos lembrar, a gente vai ter mais coisa agora no mês de junho. Os desafios em forma de missões chegarão em breve, em diferentes categorias, como combate, bike ou horda. Esses complementos irão garantir também vantagens de regeneração mais rápida, aumento de munição, durabilidade das armas e outras melhorias gerais. Basicamente, a gente vai ter um personagem muito mais forte para enfrentar um desafio muito mais alto. No primeiro desafio planejado, temos Surrounded. Deacon precisará sobreviver a uma ordem infinita no Campo Sherman. Exatamente, no Campo Sherman. Campo, Campo. O que é Campo, caralho? Quanto mais freaks mortos, mais tempo os jogadores recebem para continuar lutando. Basicamente, tu não mata nenhum freak, o seu tempo acaba rápido. Tu mata 100 freaks, tu vai ter mais tempo. Tu mata 200, mais tempo. Mais 300, mais tempo. Exatamente. 12 desafios em 12 semanas chegam em Days Gone nos próximos meses. Então, basicamente, são 3 meses de atualizações de DLCs gratuitas. Gratuitas. Basicamente, muito legal, muito show, muito bacana. É realmente um projeto bem legal. Não esperaram o tanto que eles esperaram com God of War e também esperaram com outros jogos da Sony novos. Que demoraram alguns meses para chegar um New Game mais ou então alguma novidade. Então, eu achei interessante essa atitude da Sony em trazer novidades para o jogo. E é realmente muito bom, cara. Tu poder evoluir sua moto, poder evoluir mais seu personagem, poder fazer missões mais difíceis. Poder fazer aquela missão que tu fez no começo do jogo, porém agora no modo mais... Oh! Motherfucker! É, meu irmão. É, agora tu vai ser tipo bodybuilder, meu irmão. Bodybuilder, tá ligado? Bom, seria basicamente isso, meus amigos. A atualização 1.1. 1.1. E também a atualização 1.10, né? No caso. Que eu também estou fazendo a cobertura aqui para vocês. Uma coisa bem legal. A gente vai ter, sim, muita novidade nas próximas semanas. A gente teve agora pouquinha coisa chegando até agora. Foram basicamente um pouquinho de eventos novos e algumas atualizações. Então, muito em breve já vamos ter a segunda semana, a terceira semana, a quarta semana, a sexta semana, a quinta semana, que eu esqueci de falar. Vamos ter todas as semanas que basicamente vão formar um jogo mais complexo e mais prazeroso de jogar. Lembrando que Days Gone parece que ele resolveu quase todos os seus problemas de bugs, de crashes, de B.O.s que davam no começo do jogo. E também que Days Gone está conseguindo uma marca extraordinária de players pós-game, mesmo sendo um jogo linear, né? A gente tem que falar real. Ele é um mundo aberto, é tudo legal, blá blá blá. Mas ele é um jogo que não tem um modo online enorme como outros jogos de zumbi tem, né? Então a gente tem que falar realmente disso, que é muito interessante essa premissa que o jogo conseguiu. trazer para a gente e agradar ao mesmo tempo, beleza? Bom, amigos, era só isso mesmo que eu queria trazer para vocês dois. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Caso vocês tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se você está ainda não inscrito no canal, pode mecanhar se inscrever e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falou d trabalhém, que aquele abraço e fui!